E aí pessoal, vamos de mais um cover? Dessa vez vamos lá para o Nordeste, com o saudoso Domininhos, de volta para o meu aconchego. Ah, antes de... já ia começar a tocar aqui, mas caso vocês ouçam a música e não gostem, então para garantir já deixa o joinha aí, beleza? Tamo junto pessoal, se inscreve no canal, compartilha, nos ajuda muito na divulgação, beleza? Vamos de música! Estou de volta do meu aconchego Fazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade É bom poder estar contigo, meu amor Forçando meu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Meus olhos me prendem e me fascinam A paz que eu gosto de ter É bom ficar sem você Desde quando Parece que falta um pedaço de mim É hora de começar Parece que vou devolhar A felicidade sem fim A felicidade sem fim É bom ficar 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 sem fim Ou coisa bonito É bom ficar sem fim É bom ficar sem fim É bom ficar sem fim Obrigado.